Música Aqui no Santa Rita o futebol tá top e a arena tá da hora. Aqui no bairro do Fernando, a escola do futuro tá pronta. Muito linda, né? Música E aqui no centro já ficou pronta a nova passarela, hein? Olha, ficou de responsa mesmo, hein? E aqui em Monte Serra, finalmente a água chegou. E aqui no Amador Bueno, o pronto-socorro tá quase pronto e tá ficando bonito. E a TV ganha, eu sou a primeira técnica. E a escola técnica da hora é a mais bonita de São Paulo. Música E aqui no Amador Bueno, a escola técnica da hora é a mais bonita de São Paulo. Música E aqui no Amador Bueno, a escola técnica da hora é a mais bonita de São Paulo. E aí E aí